Um muro com 11 mil anos foi encontrado no Mar Báltico ao largo da costa alemã. Pode ser a mais antiga construção humana da Europa. Terá submergido há 8.500 anos quando derreteram as camadas de gelo. Os fragmentos foram descobertos a 21 metros de profundidade. São cerca de 1.400 pedras dispostas numa fila que se estende por quase um quilómetro. A estrutura foi detetada inicialmente em 2021. Segundo um estudo recente da Universidade de Kiel, na Alemanha, foi usada para caçar renas.